Nós que é os voilà louca Austrália cheia de pepeca Pra mamãe, TH, pras malandras, rei delas Por isso que somos queridos por elas Que somos sonhos de todas novinhas É o apolo, né vida? Rei delas pra mamãe, TH, pras malandras Rei delas pra mamãe, é Fábio pras malandras Rei delas que catuca, nós que força, nós que ferra a vida delas Nós que catuca, nós que força, nós que ferra a vida delas Pra mamãe, John John, pras malandras Rei delas pra mamãe, é DJ Marcos, pras malandras Rei delas, marrento bem cheiroso, gostosinho pra elas Marrento bem cheiroso, gostosinho pra elas Pra mamãe, touchê, pras malandras Rei delas pra mamãe, digão, pras malandras Rei delas pra mamãe, é TH, pras malandras Esse moleque tão famoso, não famoso, não famoso na favela Tô na palma da mão Tô na palma da mão, tê, 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 Rei delas pra mamãe é F.I.A.G.A.R. Carmalandra Rei delas pra mamãe é Fábio Carmalandra Rei delas que catuca, nós que força, nós que ferra a vida delas Nós que catuca, nós que força, nós que ferra a vida delas É o Apolo, né vida? Rei delas pra mamãe é DJ Marcos Carmalandra Rei delas pra Marrento bem cheiroso Gostosinho pra elas Marrento bem cheiroso Gostosinho pra elas Pra mamãe, touchê Pra malandra, Rei delas Pra mamãe, digão Pra malandra, Rei delas Pra mamãe é F.I.A.G.A.R. Pra malandra, Rei delas Esse moleque tão famoso Não famoso, não famoso Na favela Tô na palma da mão 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 Obrigado.